Tá sim voltemos tudo bem senhores algo que acontece esse canal aí do YouTube é o canal do mano UFC BR não mano eu quero UFC gringo o combate é isso é o combate pronto tá feito tá feito tá feito olha olha o que que eu vou fazer tá aqui né não vou me inscrever em merda nenhuma tá ligado ó eu vou reproduzir o bagulho do canal combate que só eles têm o direito para reproduzir entendeu senhores ó eu tô dando continuidade tá o vídeo anterior tava nessa data aqui ó tá aqui ó tá vendo tá bom tá bom senhores ó no vídeo anterior mano eu tava nessa data aí ó tá bom tá aí ó tá na tela 17 horas 10 minutos né esse vídeo aqui eu parte dois tá bom e eu tô colocando essa grade aí na tela aqui ó se liga aqui ó essa grade mano é eu tô fazendo um teste tá bom eu tô fazendo um teste mano para ver se eu vou tomar algum tipo de bloqueio demorou algum tipo de bloqueio direitos autorais tá ligado tudo bem senhores tá por isso que eu tô com essa grade aí ó aqui ó tá bom já tá vendo ó eu tô no canal combate tá ligado tudo que tá sendo reproduzido aí nesse canal eles têm permissão porque caralho né os cara tem contrato com o fc entendeu lá com o dan white tem de bola então eu não tenho um contrato com o dan white porra é foda né então eu vou pegar uma luta continua mano eu quero algo que passe de aqui tá aqui ó ó perfeito né eu quero reproduzir 11 minutos eu vou reproduzir inteiro o bagulho tá ligado tá ligado entendeu entende mano eu não tenho permissão para rodar essa porra aí brother tá ligado né então eu vou deixar uns ó eu vou deixar um Mario Kart de fundo tá bom na trilha sonora né e eu vou deixar rodando aí a luta né ó tá vendo aí ó ó é a luta mesmo brother entendeu como é o próprio canal combate que tá reproduzindo que tá aqui ó entendeu eles não precisam ficar cortando o vídeo ó cortou o vídeo não é preciso caralho porra né mano não por isso que eu queria reproduzir algo direto do fc tá ligado que eu sei que os cara é bem chato eu quero reproduzir algo na íntegra sem corte nenhum sem nenhuma edição que é para eu testar aí essa grade que tá na frente aí tá bom então o outro vídeo mano foi de teste de copyright né esse também tá ligado de vez em quando eu vou trocar ideia com vocês tá bom tá bom mano eu vou mais reproduzir coisas na tela tá e eu vou subir o som o som externo tá bom um som que não tem nada a ver com com o áudio da luta de fato né eu não preciso reproduzir o áudio tá ligado né já que eu vou trabalhar apenas com narração né eu vou fazer react tá bom por exemplo né o dia que eu vou fazer react eu vou tá falando para vocês sobre a mazar brasileira e a neil que é americana tá bom mas esse vídeo não é não é não é de react tá é de teste é um teste de enrabamento eu vou ver se eu vou ser enrapado tá ligado e aí o e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto